Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Arilson Lourenço, Guia de Turismo, mais uma vez aqui na Praça Barão do Campo Belo, na cidade de Vassouras. Hoje é dia 28 de setembro de 2024 e eu desejo para todos vocês muita saúde e muita paz. Gente, eu acabei de encontrar aqui uma escrita do meu canal do YouTube. Oi, bom dia para todos. Eu sou escrita do canal dele e recomendo porque através das indicações dos vídeos eu estou aqui em Vassouras conhecendo esse lugar maravilhoso. Venha! Que maravilha! E qual o seu nome? É Maria da Penha. Maria da Penha. Olha, muito obrigada por você assistir os meus vídeos. Eu que agradeço e eu faço isso realmente porque eu amo o meu trabalho. Você vem acompanhando aí que eu trabalho lá no Museu Casa da Era, eu sou jardineiro. E antes de começar a trabalhar lá, eu cometi um grande erro na vida que foi parar de estudar. Comecei a trabalhar no museu, me apaixonei pela cultura onde eu voltei a estudar e hoje eu sou um profissional do turismo. Então a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter voltado a estudar. E você que está assistindo esse vídeo, se você parou de estudar, volte aí a estudar, gente. Você não vai se arrepender, tá? Fala aí com seus filhos, com seus netos, seus amigos. Volte a estudar. Educação forma e transforma. Não é verdade? É verdade. Que maravilha. Beijão, gente. Valeu, muito obrigada, tá? Até lá. Olá, pessoal. Sou Arilson Lourenço, guia de turismo. E o nome dessa planta aqui é Tupessaba, também conhecida como Vassourinha de Varrê. Foi essa planta aqui que originou o nome da nossa cidade, Vassouras. E no dia 29 de setembro de 1857, a Vila de Vassouras foi elevada à categoria de cidade. E no dia 29 de setembro de 2024, a cidade de Vassouras estará completando 167 anos de história. Parabéns, cidade de Vassouras, pelo seu aniversário. Eu amo a minha cidade. Eu amo Vassouras. Eu amo Vassoura. Amém. Obrigado.